Agora vamos dar mais uma girada pela nossa região, tem cidade que já deu início a programação da Semana Farroupilha. Balneário Arroio do Silva deu início ontem a programação da 18ª edição da Semana Farroupilha do município. Após percorrer aproximadamente 135 quilômetros, a cavalgada chegou para acender a chama crioula no acampamento por volta das 11 da manhã. A centelha que acendeu a chama, dando início ao evento do tradicionalismo gaúcho, foi conduzida do Rio Grande do Sul ao Arroio do Silva pela tradicionalista Denise Costa, a primeira mulher do município e da região do extremo sul catarinense a conduzir a chama. O evento segue com programação até o dia 20 de setembro e todos os dias haverá mateada, almoço, apresentações artísticas e bailes. Nesse ano, o acampamento está localizado na avenida Salmi Paladini, na esquina com a avenida Florianópolis. A programação é gratuita. Nova Veneza se prepara para escolher a corte de soberanas para a festa da gastronomia típica italiana de 2023. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de setembro. As candidatas serão submetidas a testes de vídeos, além do desfile, que ocorre no dia 28 de outubro. Para concorrerem, as meninas precisam ter idade entre 16 e 26 anos, ter nascido ou ser residente de Nova Veneza e não terem participado de nenhuma corte anterior. Tubarão recebe no próximo dia 21 desse mês a visita de Francesco Garibaldi, trinetto de Anitta Garibaldi. Na ocasião, Francesco, que vai ser recepcionado pelo prefeito João Ares Poncelli, faz uma visita ao Monumento à Anitta, localizado na comunidade de Morrinhos, no bairro da Madre. O italiano vem à Cidade Azul semanas após a data em que é comemorado o aniversário de Anitta.